Boa noite Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. No dia 25 de novembro assinalámos mais um Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Em Portugal e em todo o mundo, muitas mulheres e raparigas continuam a ser desproporcionalmente afetadas pela violência tanto a nível físico, psicológico, sexual e social. E os números são claros. Até o momento, já 4788 mulheres e crianças tiveram que fugir de casa e procurar abrigo na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Em 2022, registaram-se já 35 tentativas de femicídio. Quando falamos de mulheres trans, e é também um dia para falarmos de mulheres trans, em todo o mundo, 375 pessoas trans foram assassinadas e 96% eram mulheres trans. Em toda a União Europeia, uma em cada 20 mulheres foram violadas desde os 15 anos. 65% dos jovens em Portugal continuam a legitimar alguma forma de violência no namoro. E, portanto, neste dia, que é o Dia Internacional de Violência contra a Mulher, é necessário salientarmos também as mulheres que são vítimas de discriminação no local de trabalho, bem como as desigualdades que existem ao nível salarial e dos postos de trabalho. Não podemos nem devemos esquecer o elevado número de meninas que até aos 16 anos são vítimas de abuso sexual e expostas a redes de pornografia. Temos também de dar ainda uma especial atenção a todas as meninas que são vítimas de mutilação genital, meninas que são vítimas de violência no namoro e mulheres idosas vítimas de agressão. A violência física e verbal na terceira idade também tem vindo a aumentar e levando estas vítimas muitas vezes por medo de retaliação e por medo do abandono a sofrer em silêncio. Temos muito que fazer ainda enquanto sociedade, as campanhas de divulgação de informação são uma forma de o fazer e há muitas outras questões que já foram aqui também referidas ao nível da segurança, da formação policial, que são também essenciais. Por isso o LIVRE está, e já terminarei, está e continuará a estar ao lado desta luta feminista sim, porque é de feminismo que estamos a falar quando assinalamos este dia e o feminismo não é mais do que a defesa da igualdade política, económica e social entre géneros. Obrigado. Obrigado.